O meio campista Matheus Pereira foi perguntado do porquê ele não bate pênaltis. Camisa 10, faixa, e o Pereira não gostou muito desta pergunta não. Ele mesmo disse, olha, nos treinamentos eu não estou muito bem não, eu não tenho um dos melhores aproveitamentos. E por isso ele não está fazendo as cobranças de pênaltis do Cruzeiro. E o próprio Matheus Pereira falou de uma certa ingratidão do torcedor cruzeirense com o trabalho do treinador Fernando Seabra. Pede paciência do torcedor com o treinador, que segundo ele foi muito importante na reta final da temporada passada. De fato isso aconteceu, só que a paciência do torcedor está meio que acabando. Seabra está na corda bamba. E eu nem sei se Fernando Seabra dura até o final de semana. Eu vou colocar aqui na tela para vocês as principais falas do Matheus Pereira. Só que antes eu vou pedir a cada torcedor cruzeirense que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de vocês. Agora confira as principais falas do Matheus Pereira. Pereira, pode dar uma palavrinha? Mentireza? Vamos lá. Vamos, fica mais fácil. Vamos pegar só a sua imprensa e juntar aqui para poder falar com o Matheus Pereira. Pereira, o que você acha que está acontecendo? Essa queda de rendimento e o cruzeiro que antes em casa conseguia no primeiro turno, teve ótimos resultados, hoje infelizmente não conseguiu vencer. Pensa como jogador a mais. É difícil, acho que hoje a vitória era a mais importante. A gente precisava ganhar. Infelizmente hoje a gente fez quase 20 finalizações. Então sim, bola na trave, perder um pênalti. Mas acho que hoje o time não pode baixar e ficar triste porque fez um mau trabalho. Não, acho que fizemos excelente trabalho hoje. Todo mundo se entregou pra caramba. É óbvio que há um a mais, mas um a mais também foi mérito da jogada que nós criamos. Então assim, também saber jogar com o jogo. Infelizmente, quando tivemos a superioridade, talvez falte um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de paciência ali. Um pouco de ansiedade talvez tomou conta do momento que a gente vem passando. Mas acho que agora é um momento importante pra gente ficar bem tranquilo, manter a calma, manter a paciência. Acreditar todo dia, igual a gente tem acreditado no trabalho. Felizmente o futebol é resultado, né? A imprensa quer resultado, a torcida quer resultado. Mas a gente sabe que o futebol vai oscilar. Hoje tu vai ganhar, amanhã tu vai perder. O importante é a gente manter junto, manter unido, manter convicto naquilo que a gente tá fazendo. E acho que os resultados vão acabar pra surgir natural. Isso não esquecendo também, que a gente vem do ano passado, a gente vinha de um momento difícil. E era pra lá e pra cá, muitos comentários. Mas acho que nesses momentos agora é sempre importante ter tranquilidade, acreditar no trabalho e sempre buscar os melhores resultados como a gente tem feito. Felipe, você, a torcida sempre pergunta pra gente. E aí eu sei até ter respondido sobre isso, mas a gente tem que fazer essa pergunta também pra você. Todo mundo confia em você, você é o 10, é o craque do time. Por que o Matheus, no momento como o pênalti, por exemplo, contra o Boca não bateu, hoje não bateu. A torcida sempre pergunta isso pra gente. Por que o Matheus não bate? Por que o Matheus não bate? Então a gente passa essa pergunta pra você, mas é mais uma pergunta do torcedor. Então a gente só transferindo pra você essa pergunta. Nossa, você também quer que me pergunte. Eu também queria. Claro, mas assim, é uma pergunta que todo mundo hoje não joga até. Depois eles me falaram isso, assim. Então é mais o que a gente quer entender mesmo, assim. Não, é a situação do pênalti que contra o Boca, eu no dia anterior tinha perdido três pênaltis. E eu tenho que ser inteligente também, né? Eu também não sou burro, né? Então assim, eu tenho que entender o momento, né? Peguei três pênaltis no dia anterior, não estava confiante pra bater o pênalti. Então assim, felizmente quem bateu, bateu bem. Ganhamos, passamos. Eu tive até no Belping depois. Um jogador do, acho que foi o Rojo, falou que o Merentiel no treino perdeu o pênalti igual, ele perdeu aqui. Então assim, tu tem que ser inteligente também, né? E acho que uma das minhas características, eu também sou inteligente. Então eu sei quem está melhor pra bater. Hoje o Caio pediu pra bater, claro. Era bom pra ele, era bom pra todo mundo. Se ele fizesse o gol, era bom pra confiança dele. A gente quer isso, a gente quer que ele tenha essa responsabilidade, ele assuma isso. Como ele assumiu, ele está de parabéns. Foi muito corajoso a partir do pênalti, no momento desse. Vindo do momento que ele vem de transição, a gente sabe a dificuldade que é pra torcer. Se adaptar ao estilo de jogo e tudo. Então assim, infelizmente hoje não aconteceu o gol. É isso, a gente tem que entender também. Quem está melhor bate, entendeu? Então, há que ser inteligente nesses momentos. E não precisa tu ficar jogando a pergunta pra torcida, pode falar que tu quer perguntar. Não, não, não. Seria a minha, mas é mais porque muita gente me parou até entrar. Eu vou perguntar sobre isso, eu respondo tranquilo. Então assim, é isso. Mas ressaltar que hoje fizemos quase 20 finalizações. A bola não entrava, acho que se tivesse mais 10, 15 minutos, a bola não entrava. Então assim, a gente está de parabéns hoje. Manter tranquilidade e seguir em busca dos nossos objetivos. E domingo tem mais. Ô Pereira, no momento do pênalti ali, ainda quando o Marron estava com a bola, você chegou pra ele e falou algo antes dele entregar pro Caio. O que foi a conversa entre vocês? Eu acabei de responder, moça. Sobre a conversa que você falou pro Marron. Então, mas eu acabei de responder. Ele pediu pra bater. E eu só disse que não queria, não precisava de criar tumulto. Acho que era um dos papéis, não só meu, mas de todo mundo. A paz igual. Então foi o momento ali que eu só falei pra ele. Decidam que vai bater, mas se ele está pedindo pra bater, dá confiança pra ele. E sem discussão, porque a gente já tivemos casos aqui, que já aconteceu. Então acho que não precisa disso. Na situação que a gente está agora, é importante todo mundo estar pensando a mesma coisa. E foi o que aconteceu. Todo mundo está pensando mesmo. Todo mundo está seguindo a mesma linha. E a gente conta com a torcida também, pra seguir nessa linha com a gente. A gente sabe que eles querem resultado. Mas é importante também agora eles... Porque ganhando é fácil. Então assim, é nesses momentos agora que a torcida de verdade do Cruzeiro se apresenta e se mostra. Como tem se mostrado, como se mostrou no ano passado. Acreditamos muito neles e é isso que a gente tem que fazer, seguir nosso caminho. Obrigado pessoal. Minha opinião, sinto bem sincero, respeito a minha opinião de cada um. Mas tem que acreditar no trabalho do Seabra, né? A gente tem que seguir nessa linha. O Seabra é um excelente treinador. Pô, ele não foi fácil o que ele fez com a gente no ano passado. Acho que é um pouco injusto o que estão fazendo, sabe? A cobrança que tem tido em cima dele, sabe? Deixa ele fazer o trabalho dele, tranquilo. Se vê que no Brasil às vezes não revela os treinadores. E a gente tem a oportunidade e assim, é preciso ter calma, é preciso ter paciência. Vamos ter um pouco de paciência que o Seabra. Ele tem excelentes ideias, tem excelentes dinâmicas. Deu certo e infelizmente o futebol é resultado, né? Não está acontecendo, mas vamos manter a confiança. Vamos dar tempo. Tem muito tempo para acontecer ainda. Tem muito campeonato. A gente não está feliz porque não está conseguindo pontos fora de casa. e em casa hoje não conseguimos os três pontos que a gente queria. Mas assim, vamos ter calma, vamos ter paciência. Vamos colocar o pézinho no chão também. Acho que essa cobrança aí tem sido um pouco desnecessária. Fico até chateado, né? Porque não é só o Seabra. Estamos todo mundo no mesmo barco, estamos todo mundo no mesmo caminho. A gente trabalha todo dia para conseguir o melhor. Não só para nós, mas para o clube, para a torcida. E acho que algumas cobranças têm sido desnecessárias. Então assim, cada um tem sua opinião. A gente tem que respeitar, claro. Cada um pode falar o que quiser, mas eu acho que a minha opinião é essa. É muito desnecessário o que tem feito com ele. Obrigado. Boa noite. E olha só, família. Vou colocar aqui na tela também para vocês as falas do atacante Caio Jorge, que explicou a penalidade perdida. Penalidade ridícula do Caio Jorge. Ele deveria ter vergonha de conceder uma entrevista coletiva após bater um pênalti tão mal assim. O cara bate rasteiro. Não é nem no canto do meio, nem na esquerda, nem na direita. Bateu muito mal o Caio Jorge e ainda bateu fraco, facilitando a defesa do goleiro adversário. Eu teria vergonha se eu fosse aí, neste caso, Caio Jorge, cobrando a penalidade desta maneira. Uma irresponsabilidade do jogador. Eu vou colocar agora na tela para vocês as principais falas do atacante Caio Jorge. Caio, o resultado não veio, o Cruzeiro empatou. Acabou você sendo um personagem importante do jogo, porque a expulsão do Inter aconteceu em lance com você. O pênalti que acabou acontecendo, você não conseguiu converter. Eu queria que você primeiro falasse do resultado do jogo e como que se deu a sua decisão de pegar a bola ali e bater o pênalti. Então, eu vinha treinando, pênalti nos treinamentos. Estava confiante, estava bem. Infelizmente, perdi o pênalti ali, mas levantar a cabeça agora. Sei do meu potencial, sei que as coisas vão começar a fluir. E sei da grandeza do Cruzeiro. E a torcida pode ter certeza que eu vou dar a volta por cima e a cobrança faz parte. Você sente um pouco o peso de ainda não ter marcado um gol pelo Cruzeiro? Você acha que isso pode ter te atrapalhado na cobrança nesse momento, com um estádio que estava até relativamente cheio? Eu não sinto pressão ou peso por não estar fazendo o gol. Sei do meu potencial. Entrei bem na partida, sofri a expulsão ali. Alguns lances também positivos e logo menos as coisas vão começar a fluir. Olha só, família, na coletiva de imprensa, não perdoaram o Seabra. E teve um jornalista ali, que eu não consegui identificar pela voz, que fez uma pergunta para o Seabra, que eu vou ter que compartilhar aqui com vocês. Se liga na pergunta que foi feita ao treinador Fernando Seabra. Os amigos que, na teoria, toda entrevista coletiva sentida por você é uma aula que você nos dá. Você entende muito de bola, a gente percebe isso. Você está com uma das camisas mais poderosas do futebol do Brasil. Mas tem um detalhe importante. A dificuldade de você fazer com que os jogadores coloquem isso em prática. Teoricamente, você tem resposta para tudo. Mas o que está faltando para que os jogadores assimilem o que você está ensinando para eles e nos ensinando, e nos ensinando a cada entrevista coletiva. Boa noite. Boa noite. Nós tivemos aí uma preparação para o jogo que foi muito boa. Colocamos os pontos em que nós deixamos a desejar contra o Internacional no jogo que aconteceu no domingo. Tivemos um treino ontem que teve muita qualidade e uma boa apropriação dos jogadores da proposta. Esse treino já fez parte do plano de jogo e da preleção de hoje. E eu discordo com você em relação ao jogo de hoje porque os jogadores entraram no campo fazendo aquilo que estava esperado. Fazendo aquilo que estava planejado. Isso nos rendeu chances de gol, rendeu a expulsão do adversário e rendeu uma superioridade no primeiro tempo. E depois no jogo como um todo. Então, sobretudo, o que nos falta para que isso fique mais aprofundado e se manifeste de forma melhor é treino. É treino. Quando nós não conseguimos ter sequência de treino e sequência de trabalho, o jogador tem muito pouca oportunidade para aquilo que é passado para ele e ser capaz de colocar em prática. Porque, por exemplo, um treino de hoje, a gente fez ontem 25 minutos. É o que dá para fazer à véspera do jogo. Fizemos 14 minutos de construção média e média alta e 12 minutos de construção baixa. Os adversários têm subido mais a pressão. Quando a gente constrói de trás, a gente precisava elaborar algumas situações para ter algumas soluções caso isso acontecesse de novo. Então, é muito pouco tempo para você chegar aqui e conseguir uma transformação profunda do ponto de vista de comportamentos e de repertório e de situações. Ainda assim, os jogadores tiveram mérito. No começo do jogo, eles conseguiram fazer isso muito bem. O Internacional teve muita dificuldade de entender como a gente estava jogando. Nós tivemos vantagem no início do jogo várias vezes com o Marlon atacando as costas do lateral direito. Por detalhes, não conseguimos criar uma chance clara de gol por ali. Está certo? Então, na verdade, esse é sempre o desafio do treinador. Mas eu entendo que o resultado não ter sido aquele que a gente esperava não quer dizer que esse desempenho, essa compreensão hoje não tenha... Então é isso, família. Vou me despedir agora de vocês. Desde já, agradeço demais pela presença de cada um. Peço para quem não for ainda inscrito no nosso canal para se inscrever e para deixar aqui o seu gostei. Porque sem a sua ajuda, nosso canal é absolutamente nada. Contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Agora, encerro por aqui. Fica com o meu grande abraço. Fica com Deus. E até a próxima. Fui! Fica com Deus.